O que é a URI? O que é a URI? O evento trouxe para o debate temas atuais e de grande relevância para acadêmicos, professores e profissionais da área jurídica. Entre eles, a questão da demarcação de terras indígenas, crimes virtuais, a falta de transparência do setor público, entre outros. O programa de hoje mostra também entrevistas com ex-alunas do curso de farmácia, que destacam a importância da preparação profissional durante a vida acadêmica. Fórum de Estudos das Ciências Jurídicas e Sociais marca os 20 anos do curso de Direito. O evento proporcionou debates e troca de experiências entre acadêmicos, professores, conferencistas e profissionais da área jurídica. O vigésimo Fórum do Direito ocorreu entre os dias 13 a 17 de maio no Salão de Eventos da Universidade. Diversas lideranças acadêmicas e civis participaram da solenidade de abertura. Os participantes foram saudados pelo vice-presidente do Centro Acadêmico, Paulo Martins, pela coordenadora do curso, Simone de Albuquerque, pelo diretor-geral do campus, Paulo Esponquiado, e pelo reitor, Luiz Mário Silveira Spinelli. Na primeira conferência, o advogado Jader da Silveira Marques conceituou os tipos de crimes e exemplificou situações onde se comprova a necessidade da atualização da legislação. Nós vivemos hoje no direito, na sociedade de uma maneira geral, mas na relação dessa sociedade com o direito, uma crise muito aguda, uma crise muito difícil, uma crise inclusive difícil de ser entendida, quanto mais de ser atacada, de ser resolvida. E essa crise está realmente nesta crença que nós ainda temos, enquanto sociedade e enquanto juristas, de que nós poderemos resolver os problemas da sociedade, os conflitos, as dificuldades que nós temos, que são muitas vezes, e na maioria das vezes, estruturais, sociais, enfim, políticas, com a lei penal, com uma lei civil, com uma nova lei. Ainda existe esta confiança, esta crença de que, aperfeiçoando as leis, e apenas isso, e apenas com isso, nós seremos capazes de fazer frente a problemas que são tão complexos, que são tão mais difíceis de serem solucionados, e que efetivamente, simplesmente, por este apego à lei, por esta questão, simplesmente, da criação de novas leis, sobretudo no campo penal, onde nós assistimos um congresso nacional editando leis com penas mais graves, mais duras, cada vez deixando mais severos os regimes destas penas, e as soluções dos problemas não aparecem, e as questões continuam, e a violência continua assolando as pessoas, a segurança pública não é resolvida, então, eu acho que é momento da gente fazer uma reflexão, eu tenho me proposto a estudar esse tema, estou fazendo isso já há algum tempo, principalmente, para que haja uma reflexão crítica, em torno de uma nova solução, da busca de um novo caminho, porque nós já vimos que, por esse caminho, nós estamos chegando sempre no mesmo lugar, e endurecendo cada vez mais a nossa sociedade. Jader, e como, por exemplo, mudar um pensamento de uma sociedade que já vem de anos, acostumada com isso, pensando nisso, como isso seria possível? Eu acredito que nós, e eu parabenizo a Universidade, a URI, pela manutenção desses espaços, que são espaços de discussão, de crítica, eu acredito que nós todos, especialmente no interior das faculdades, é que daremos início a essa situação, não há dúvida nenhuma que cada um, cada estudante, especialmente da faculdade de Direito, precisa assumir esse compromisso, e é um compromisso que ele é assumido desde a sua própria formação, quer dizer, nós não podemos mais admitir o aluno tradicional, preocupado exclusivamente com notas, com a frequência em sala de aula, nós queremos um aluno engajado, preocupado, ocupado com essas crises, porque é pelo trabalho acadêmico desses alunos que nós podemos começar a aspirar as mudanças que nós queremos para a nossa sociedade. E daí, o espaço que a URI proporciona e que mantém é fundamental, isso aqui é nesse local aqui, por iniciativas como essa, que nós podemos acreditar na possibilidade da mudança. Ainda na primeira noite do fórum, o advogado Ricardo Ferreira Braier falou sobre a política criminal e a pornografia infantil virtual, onde apresentou dados a respeito desse crime, considerado atualmente como o segundo maior comércio lucrativo do Brasil e um paraíso das redes organizadas do crime. Se nós vamos ver a nível de Brasil, nós estamos muito atrasados. O tema da pedofilia virtual, já desde o início da década de 90, final da década de 80, vem sendo discutido em alguns países do mundo, principalmente nos Estados Unidos, Itália, Alemanha. E essa discussão, ela vem de apreensões de computadores, de consumidores pedófilos, que pagam caro pelas redes organizadas, a produção da fotografia ou da imagem com cenas de sexo com crianças e que foi divulgado agora em 2010, que cada vez menos a idade da criança tem diminuído, crianças aparecendo com um ano de idade nas filmagens, sendo comercializadas. Então o Brasil é considerado o terceiro país consumidor de material pedófilo. Nós temos no Brasil 17 mil sites de pornografia infantil. Nós temos uma legislação madura agora, a partir de 2008, que se pune o consumidor, coisas que em países de primeiro mundo já se punem desde o final da década de 80. As políticas de prevenção de informação nos países avançados é forte. As polícias são especializadas nesse tema. Nós temos correntes policiais e estruturas policiais, departamentos policiais só para tratar de pedofilia virtual. E o Brasil, ele só prende pedófilos virtuais porque ele é noticiado através de prisões na Europa ou nos Estados Unidos, de redes organizadas, de apreensões de computadores que uma vez rastreados o material, ele chega a um brasileiro aqui. Então, é muito pouco ainda o Brasil tem feito no tocante à prevenção da pornografia infantil virtual. O Brasil não está inserido nas convenções internacionais que regulam essa matéria, que orientam as legislações nacionais a proceder de uma forma de prevenir esse tipo de crime. Mas eu acho que é um avanço. Eu me preocupo muito que esse país tem muita violência à criança e tem muita violência também de crianças que são sequestradas para servirem de produção desse material pornográfico infantil, para serem colocadas na rede internacional, na rede mundial de computadores para serem vendidos. Então, nós temos uma série de problemas nesse tema. Nós temos um país de muitas dimensões culturais que ainda tratar de abuso sexual é um tabu. As pessoas não querem abrir as gavetas, não querem tratar desse tema como deve ser, porque os consumidores ou pedófilos, segundo prisões já instituídas e através da própria CPI da pedofilia do Senado Federal, são pessoas de alto status social, político. E pode sim ter uma representatividade muito grande numa cidade e que seria um grande escândalo saber que ele é um abusador de criança. O procurador do Estado, Guilherme Vale Brum, foi outra presença no 20º Fórum do Direito. Ao falar sobre as políticas públicas, afirmou que elas são formas de atuação do Estado e que visam a promover os direitos fundamentais previstos na Constituição. Informou ainda que atualmente o Rio Grande do Sul é o Estado com o maior número de processos no Supremo Tribunal Federal. O papel dos juízes é um papel subsidiário em relação às políticas públicas. Por quê? Porque as políticas públicas são uma forma de atuação do Estado que visa promover os direitos fundamentais previstos na Constituição. Política pública é toda forma de agência do Estado que visa concretizar princípios, que visa implementar os direitos sociais. Quando os juízes acabam abordando esse tema? Abordam esse tema quando há uma judicialização de uma política por algum motivo, ou porque o Ministério Público entendeu que a política pública estava sendo mal cumprida, ou porque o próprio cidadão entendeu que não era a forma mais adequada, como acontece, por exemplo, na questão dos medicamentos, que é uma questão que vem sendo judicializada já há algum tempo. Os juízes passam a atuar, então, como árbitros da melhor maneira de se praticar aquela política pública. Só que, claro, que nessa atividade tem alguns limites. Os juízes estão presos pelos princípios da Constituição, eles não podem desempenhar tarefas que são primordiais do legislador e do executivo, mas é um debate que acaba sendo salutar, porque promove uma amplitude de participantes na formulação das políticas públicas quando essa matéria é judicializada. E, Guilherme, qual é o papel da Procuradoria na atuação junto aos tribunais superiores? Olha, é uma atuação fundamental para o Estado, porque, na verdade, tudo de ações judiciais que são movidas contra o Estado e que o Estado move contra outro litigante e que sobem para os tribunais superiores é a Procuradoria-Geral do Estado que faz a atuação lá. Por meio de quem? Pela Procuradoria-Geral do Estado junto aos tribunais superiores. Somos nós, lá, cinco procuradores responsáveis por cuidar dos processos, então, no STF, STJ e TST. A demarcação de terras indígenas foi outro tema que mereceu atenção durante o Fórum do Direito. A questão pautou a Tribuna Livre, que contou com a presença do Procurador-Geral do Estado, Rodinei Candeia. Ele apresentou a atual situação sobre a demarcação de territórios indígenas, que prevê a liberação de 105 áreas, apenas no Rio Grande do Sul, entre elas a de Mato Preto, localizada entre os municípios de Getúlio Vargas, Erexim e Erebango, na região Alto Uruguai. Parece que está havendo uma reversão numa tendência que parecia, assim, impossível de reverter, que era a questão de que todas as áreas que os indígenas pediam e a FUNAI queria seriam demarcadas e não haveria defesa. Parece que, em função da mobilização e da oposição de argumentos jurídicos muito sólidos, e mesmo da inconsistência dos trabalhos que a FUNAI estava fazendo, parece que está havendo uma reversão e haverá, ao que consta, um novo regramento para as demarcações. E como resolver a problemática da demarcação de terras, que é uma situação que tem sido bastante recorrente? O que se nota é que muitos governos, quando assumem as gestões públicas, resolvem implementar as suas políticas públicas, e talvez a classe política, por vezes, e mesmo a militância, não tenha noção que muitas das coisas que se pretende fazer não é possível do modo como se pretende. Ou seja, existem regras e instituições permanentes que têm que ser obedecidas, e nem todas as políticas públicas são legítimas. O que me parece que deva ser feito para resolver os conflitos é retornar ao Estado de Direito. Ou seja, que a lei seja obedecida, que os procedimentos sejam obedecidos, e principalmente, que a Constituição e os princípios republicanos sejam obedecidos, o que não estava sendo feito até agora. A política pública do governo federal de demarcação de área indígena estava sendo feita à margem da lei, que é o que parece que está sendo revisto agora. O 20º Fórum do Direito também contou com a presença do deputado federal Nelson Marquesan Jr. O parlamentar falou sobre as questões preocupantes quanto à centralização dos órgãos públicos federais, tanto no que diz respeito aos recursos, quanto no poder decisório. também criticou a falta de transparência por parte do setor público. A gente percebe, ou a nossa visão, do que é uma centralização dos órgãos públicos federais, tanto dos recursos brasileiros, de todos os tributos que estão recolhidos, como também do poder decisório, tanto na medida dos portos agora, onde as decisões foram dos nossos portos estaduais de todo o Brasil para o governo federal, em várias questões onde as decisões se centralizaram. E é óbvio que é inviável do governo federal saber efetivamente todas as necessidades que a gente encontra nos nossos municípios. O exemplo prático operacional disso são essas máquinas, essas escavadeiras que foram compradas e destinadas para os municípios. Quem é o governo federal para saber qual tipo de máquina que cada município brasileiro precisa? Outra questão que a gente vai abordar também é o pastor Feliciano, Marques Feliciano. Por que ele está tão falado hoje? Ele está tão falado porque interessa a todos falarem do Marques Feliciano, inclusive para ele, porque para os seus eleitores é muito bom que ele esteja hoje no foco de todos os holofotes, todos os debates. Assim como é bom para os presidentes da Câmara e do Senado, assim como é bom para a gente ocultar a inflação, assim como é bom para a gente ocultar a corrupção, assim como é bom para determinados partidos poderem falar de liberdade, quando na verdade em todo o resto do mundo eles apoiam as mais violentas ditaduras e aqui eles falam de liberdade. É muito bom porque tira o foco de outras questões internas do parlamento, então é bom para todos falar do Marques Feliciano, inclusive para ele que deve ser um recordista de votos nas próximas eleições. Por que não se fala do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que foi condenado no Mensalão? Por que não se fala do deputado Chalita, que é acusado de roubar 50 milhões, ou desviar 50 milhões de recursos públicos da educação, e agora ele está na presidência da Comissão de Educação? Então é sobre esses detalhes do cenário nacional que a gente vai dar umas pinceladas e depois esperar que os alunos participem bastante, criticando, perguntando e conversando. Um outro tema que chamou a atenção do público e que marcou o encerramento do Fórum de Direito foi sobre um novo conceito de família, a chamada iFamily, ou seja, a possível construção de famílias online. O assunto foi abordado pelo advogado de direito de família Conrado Paulino da Rosa. Ele defendeu que é possível, sim, a construção de famílias online, em função principalmente da realidade do mundo atual, onde as pessoas estão ligadas virtualmente, estando distantes ou não. O conferencista é autor do livro Desatando Nós e Criando Laços, os novos desafios da mediação familiar. Um novo conceito de família, tendo em vista as novas tecnologias que nós temos na sociedade atual. Porque todo direito vem se modernizando, os direitos de contrato, os direitos de propriedade intelectual, graças aos avanços da internet, os avanços da telefonia, enfim, como um todo. Então, o que nós estamos propondo é a ideia de que, como a família contemporânea se caracteriza pelo afeto, de que hoje, graças às novas tecnologias, a distância física não é uma distância afetiva. Isso, então, em algumas situações, pode gerar a constituição de uma família virtual, a qual eu estou chamando de iFamily. Mas afeto não se confunde um pouquinho com presença, professor? Ela, na maioria das vezes, pelo menos até ontem, sim. Mas isso demonstra justamente a mudança na comunicação. Alguns anos atrás, para a gente conseguir, por exemplo, ter um telefone fixo, era um artigo de luxo. E hoje, todo mundo tem pelo menos um telefone, que a última função do telefone hoje é falar. Então, na verdade, com esse avanço da comunicação, o afeto acaba tendo uma nova característica da ubiquidade. O afeto pode estar em todo lugar, desde que haja vontade. Existe tecnologia suficiente para concretizar o seu projeto, a sua ideia? Sim, hoje a gente passa o dia todo conectado. A maioria das vezes, a gente saiu do... o despertador tocou e a gente já começa a olhar os e-mails. Isso já demonstra que, quando existe... existe mais uma probabilidade, aliás, de eu conseguir, se quiser, estar próximo de alguém que está em um outro continente, do que casais que às vezes dormem anos na mesma cama, estando distantes. Então, é a presença do afeto, independente da presença física. Para concretizar isso, o que precisa haver? O direito de família como um todo, ele é muito dinâmico. A nossa lei, ela não é... não protege vários tipos de família. Então, a gente tem tido um avanço dos tribunais, principalmente do Rio Grande do Sul, nas últimas décadas. Então, a proposta aqui é uma provocação para um pensamento dos acadêmicos da URI e dos profissionais da região, para que a gente possa pensar no futuro. A gente não tem que olhar... a gente tem um Código Civil de 2002 que já nasceu velho. Então, é prospectar para os acadêmicos o direito de família que vai bater as portas dos escritórios, dos gabinetes deles, depois da formatura. O senhor considera isso algo inédito hoje, dentro da nossa realidade? De fato, o que nós estamos defendendo nesse livro é algo que, no direito de família no Brasil, ainda não foi proposto. Então, inclusive, aqui é a primeira cidade que a gente apresenta, é aqui em Erechim, porque o livro acabou de sair. Então, na verdade, a gente está trazendo algo, um pensamento que pode modificar o direito de família. Mas, na verdade, seria muita pretensão. A ideia, na verdade, é levantar a discussão. Este livro pode ser encontrado em todas as livrarias? Em todas as livrarias. Ele é pela editora Saraiva. Então, já está à disposição de todos para que a gente possa pensar junto essas novas formas de afetividade. O 20º Fórum do Direito teve como destaque, neste ano, a realização da primeira Mostra Científica. 35 trabalhos produzidos pelos acadêmicos, na forma de pôsteres, destacaram as pesquisas científicas realizadas sobre temas relevantes do curso. Ex-alunas do curso de farmácia destacam a importância da preparação profissional, ainda durante a vida acadêmica. Confira, depois do intervalo, o depoimento de três egressas que participaram do ciclo de palestras do curso de farmácia. Para se destacar, você precisa fazer uma escolha. E a sua pode ser a URI. Vestibular de Inverno 2013 URI. A escolha que marca. Inscrições de 3 a 21 de junho. Prova dia 29 de junho, às 14 horas. Inscreva-se no site urivestibular.com.br e participe. Vestibular de Inverno 2013 URI. A escolha que marca. Curso de farmácia promove o terceiro ciclo de palestras e a segunda semana do egresso. A programação contou com a presença de três farmacêuticas formadas pela Universidade. Todas salientaram a importância da preparação profissional durante a graduação. O primeiro encontro dos acadêmicos foi com a farmacêutica Ariana Santos, que falou sobre suprimentos alimentares à base de plantas. Trabalho desenvolvido por ela durante doutorado realizado na Itália. Foi uma experiência bastante positiva. Com certeza, o tempo que eu passei aqui na URI me ajudou e me preparou muito para isso. Porque quando eu ainda fazia a faculdade aqui na URI, eu fiz a iniciação científica. E foi um período assim que eu aprendi a amar a pesquisa. E foi esse período que me impulsionou a continuar, a seguir em frente. Então, nesse período que eu estive fora, eu fiz o doutorado na Universidade de Milano, em Milão, na Itália. Foram três anos. Foi um período muito bom onde eu trabalhei com suplementos alimentares à base de plantas. Nós trabalhamos com produtos que eram aprendidos pela polícia italiana. Então, nós fazíamos a análise e a pesquisa de substâncias que não eram permitidas pela legislação. Ou então, que eram controladas. A quantidade não podia superar um limite. Então, foi um trabalho muito legal. A gente pôde ver que realmente existem produtos que dizem ser naturais, mas que eles apresentam algumas moléculas que podem fazer mal para os consumidores, como a presença de aminas ou até mesmo de esteroides em alguns produtos. E, geralmente, esses produtos que a gente detectou é que eles não têm proveniência europeia. Mas são produtos que foram importados dos Estados Unidos ou de outros países. Então, o que a gente descobriu é a necessidade de controle de qualidade desses produtos que entram na Europa, que entram na Itália, para que os consumidores tenham a segurança, que eles vão poder usar esses produtos que são vendidos sem prescrição médica, sem causar nenhum mal à saúde. Esse trabalho, essa pesquisa que tu realizou, essa experiência toda que tu adquiriu, vai ser aplicada agora no nosso meio? Olha, a princípio, isso vai ser aplicado lá, né? Porque essa experiência faz parte de um projeto europeu, o projeto Plant Libra. Então, toda essa pesquisa, ela é para, na verdade, mudar a legislação italiana e até mesmo europeia. Já a farmacêutica Letícia Daniele, outra egressa do curso, falou sobre a importância da sua graduação e seu trabalho realizado na área de nanotecnologia. A iniciação científica, os dois anos que eu fiz aqui, me proporcionaram o contato com a pesquisa, com a pesquisa acadêmica, e o interesse pela área, tanto é que eu continuei trabalhando com a pesquisa, e também me deixaram preparada, na verdade, para essa área. Porque a iniciação científica que eu fiz aqui, proporcionada pela universidade, ela me deixou contato com o laboratório, eu consegui aprender novas técnicas, trabalhar o meu inglês, que é muito importante, porque eu falei para os alunos ali, e me deixou mais preparada e mais competitiva, inclusive, em relação ao currículo, porque o trabalho de iniciação científica rendeu alguns trabalhos, isso é importante nessa área, o currículo é muito importante, então rendeu alguns trabalhos, e o que me deixou mais competitiva na seleção do mestrado, né? E também, tanto para a bolsa, quanto para uma, na verdade, uma melhor colocação no mestrado, nesse sentido. O terceiro encontro foi com a farmacêutica Janaína Dors, que mostrou outra área que pode ser exercida pelos profissionais da farmácia, a acupuntura. A acupuntura é algo milenar, né? Já faz mais de 5 mil anos que está aí, e hoje no Brasil há um grande crescimento em cima dessa parte de terapias, até porque a acupuntura, além de ela promover um equilíbrio energético, físico e mental, ela promove esse efeito analgésico sem medicamento, né? É algo surpreendente. Ter uma terapia única, assim como ela pode também complementar, então, o medicamento, né? Pode complementar, não vai ter, como é que eu posso dizer, problemas em relação ao tratamento médico. Ela só vai melhorar, ou seja, intensificar a ação do tratamento. O coordenador do curso de farmácia considera que o exemplo de ex-alunos traz grandes benefícios aos atuais acadêmicos. Então, na realidade, o curso tem cerca de 70 áreas de atuação, né? O profissional farmacêutico. E é interessante isso aí, para o aluno ver todas as áreas que ele pode atuar. Sair um pouco daquela mesmice de apenas drogaria, drogaria e farmácia. Não, tem uma gama bem grande que o profissional farmacêutico tem a capacidade e habilidade para trabalhar. E mostra também que profissionais e graduados aqui no curso de farmácia estão se destacando no mercado como um todo. Tem gente em todos os ramos e em todos os campos atuando e com sucesso saídos aqui do curso. E isso nos deixa bem satisfeitos, gratificantes pelo trabalho, porque o sucesso de todo o egresso, querendo ou não, tem um pouquinho da nossa semente. A universidade lança a campanha do vestibular de inverno. Este assunto você vai ver no próximo programa. Até lá e uma ótima semana a todos. Para se destacar, você precisa fazer uma escolha. E a sua pode ser a URI. Vestibular de inverno 2013 URI. A escolha que marca. Inscrições de 3 a 21 de junho. Prova dia 29 de junho às 14 horas. Inscreva-se no site urivestibular.com.br e participe. Vestibular de inverno 2013 URI. A escolha que marca.